A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro, essa figura exótica que aparece na vida política do país de quatro em quatro anos como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto, o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo, eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, então eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro Braga. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina no nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade. E eu disse isso a ele com respeito. Não o ataquei. Não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição, de discutir com ele. Em questão aberta. Agora, o outro ponto. O senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais, na nação, nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lacívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então, é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alucção. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, o senhor tem barba, é um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis. E, doutor Enéas... Obrigado, eu termino já. Por favor, o seu tempo já terminou. As suas expressões de exótico traduzem apenas a incompreensão do senhor, de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, que é de uma libertinagem. Muito obrigado, doutor Enéas.